Eu fiz a emenda colocando na íntegra o projeto na medida provisória que contou com o apoio também do governo. Então houve um diálogo entre os esportistas, o governo e os deputados autores da matéria. Então houve um consenso entre todos para que este projeto pudesse vir para a medida provisória. Então ela foi aprovada com essa emenda tão importante que democratiza as instituições esportivas e dá maior transparência também na aplicação dos recursos públicos. Ela foi aprovada ontem na Câmara, quando é que ela pode ser aprovada aqui no Senado? Ela já está a caminho do Senado, ela deverá ser lida essa semana. A gente espera que ela entre na pauta da próxima semana, se possível na terça-feira.